Você pode ter essa habilidade. Só uma pequena porcentagem de pessoas no mundo possuem essa habilidade chamada Nistagmo Voluntário, onde os seus olhos se movem de um lado para o outro tão rápido que parece que estão vibrando. Se você quer descobrir como fazer isso, ouça com atenção. Primeiro, você precisa posicionar o seu dedo cerca de 30 cm à frente dos seus olhos e começar a aproximar o seu dedo cada vez mais até que ele fique quase embaçado. Nesse ponto exato, você deve começar a mudar o foco entre o seu dedo e o que está ao fundo. Por trás dele, de maneira muito rápida. E isso fará com que seus olhos tremam dessa maneira. Agora comenta se você tentou e se você conseguiu.